Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um projeto que tramita na Câmara de Vereadores de TAPES propõe que seja cobrado um percentual para as residências da rua Dom Vicente Scherer, que foi calçada recentemente pela Prefeitura Municipal com recursos do Badesul. A proposta do projeto de número 039 de autoria da bancada do PDT é que os proprietários de terrenos e residências do trecho compreendido entre a rua Tamandaré e a ponte sobre o Arroio Teixeira devolvam ao cofre do município parte do valor investido no calçamento. Na sessão do dia 28 de setembro, o projeto foi colocado em adiamento e discussão e na próxima segunda-feira deve ser novamente colocado em pauta pelos vereadores. Durante a semana, o prefeito municipal convocou uma coletiva de imprensa com participação dos vereadores Leonardo Petri e Hernani Bueno e também do secretário Francisco Moreira. O prefeito municipal salientou por que o trecho foi escolhido para a obra. Nós fizemos ali exatamente pela visão do turismo, porque fazia horas que era pedida aquela obra ali, pela visão do fórum e da promotoria, entendeu? E volto a dizer, se eu tivesse que fazer calçamento de graça, não seria ali, seria um lugar onde as pessoas não têm possibilidade de pagamento. Então, com certeza, a gente busca o entendimento de todos os vereadores, porque a maioria do pessoal que mora em ambos os lados e trabalha na promotoria, trabalha no fórum, com certeza, se perguntasse para eles se quisesse começar tudo de novo, a certeza seria por aí. O vereador Leonardo Petri falou sobre a base para o projeto. Onde houver uma obra pública de fronte à minha propriedade, eu arco com um índice que se chama de contribuição de melhoria. E esse índice é cobrado efetivamente em cima da real valorização do meu imóvel. Por exemplo, eu tenho um terreno, vale 20 mil reais, ali foi feito uma obra com financiamento, como no caso, e o meu terreno passou a valer 26 mil reais. A minha contribuição de melhoria, ela vai incidir sobre a real valorização daquele imóvel. É um dever constitucional que obriga a todos os municípios a realizarem a cobrança dessa contribuição de melhoria. O vereador Hernani Bueno destacou as medidas. Isso é muito transparente, eu acho que o objetivo aqui é mostrar a transparência e a casa está trabalhando nesse sentido. Os vereadores que a princípio se demonstraram contrário, no primeiro momento, pediram um adiamento também de discussão, para também se orientarem melhor, buscarem informação. Isso aqui que eu estou dizendo hoje, eu acho que é o principal. Está dando todo o zelo para a garantia do direito do contribuinte se manifestar posteriormente. Não vai aqui o prefeito ou qualquer um chegar lá e arbitrar um valor, pegar o valor total e dividir e querer cobrar. Não, isso aí vai ser feito um estudo, até para que tenha prazo para manifestação. E o secretário Francisco Moreira explicou sobre a forma de cobrança. Está em estudo quanto vai sair a forma, a forma da publicação disso, a forma da notificação. E a notificação, e quem tem que pagar isso, são todos os logradouros presentes na área de intervenção. Da Tamandaré até a Sanga do Arroio Teixeira. E também da Otacílio Alves Viegas, que foi feito, a gente não ia fazer, e deixar em aberto aquele para ficar um poço ali, que crie chove. Então, os empreendimentos, os logradouros que estiverem presentes nessa área de intervenção, a eles vão ser aplicados, então, o que determina o Código Tributário.